Pouco vocês vão ver um homem que trocou a mulher e os filhos por uma motocicleta E como é que foi isso? Um homem que trocar o filho por uma motocicleta e as mulheres, você vê, olha só Eu quero que você participe do programa Do programa Rolentrando Não, 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 Rolentrando não quero nem saber Você pode ganhar um bilhão, você pode ganhar até três bilhão de reais, olha só Mas você tem que comprar, tem que comprar a adolescena Você lembra da adolescena de Natal, igual está vindo agora a adolescena de Natal A adolescena de primavera, olha só Você pode ganhar um bilhão, você pode ganhar tantos bilhão de reais, olha só Não, mas eu pensei que tinha que deixar a Rolentrando, aí não, amigo Aí eu não Mas se você quiser brincar de Rolentrando Não, 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 aí eu não quero Você vai ter que participar do programa Topa Tudo com Dinheiro, olha só Você participando do programa Topa Tudo com Dinheiro, você vai brincar do programa Rolentrando, olha só Rolentrando não, não, não Do programa Rolentrando, você ganha 500, 600, 700 até R$ 1.000,00 Não, não O programa Rolentrando é... Não, 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 não Esse eu não quero É, já é Não é comigo Olha só, você ganha 500, 600, 700 reais ou 1.800 reais Mas você, isso é participando do programa Rolentrando Não, não, Rolentrando eu não quero Agora você jogando na Telecena Não serve pra mim Você jogando na Telecena, depois vai ter o Bolão, a gente vai sortear Bolão tudo bem É, você vai te chamar do programa Telecena é bacana Agora Rolentrando, não Você pode morar no estado do Espírito Santo Você pode morar em São Paulo Morar em Minas Gerais Ou em qualquer um lugar Qualquer um lugar Mas comprando a Telecena Comprando a Telecena da Primavera Você pode ganhar um milhão de reais Oh, aleluia Você ganha um milhão de reais Você vai mudar de vida Você vai ter a sua casa própria Você vai ter tudo o que você quiser Olha só Papai É muito bom Primavera E outra Agora eu vou despedida Porque já acabou Já acabou O programa É O sorteio acabou Olha só Sim Sim O sorteio acabou Agora vamos ter o sorteio No próximo domingo E até O próximo domingo Se Deus quiser Até mais, pessoal Falou Até Até Rolentrando Não Valeu Galera